Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia No vídeo de hoje nós vamos novamente falar sobre a temática nacional Mas eu queria, antes de tudo, lembrar de um editorial que eu escrevi há algum tempo, já que estamos na Semana Santa Sobre um assunto muito importante, a questão da cristandade Eu escrevi naquele tempo, mais ou menos 4 ou 5 anos, e se Jesus voltasse agora? Eu prometo nos próximos vídeos, mesmo fora do período santo, da Semana Santa Resgatar esse editorial para tentar fazer uma nova interpretação desse texto E mostrar para vocês como esse texto é atual, em relação a tudo isso que a gente está vivendo aqui no Brasil hoje Apesar de tudo que se promete nas campanhas eleitorais e sempre Como esses assuntos voltam, como essas questões voltam E como esse país e a história do poder nesse país não muda Apesar das nossas expectativas e apesar dos esforços que nós, população, fazemos De tudo aquilo que a gente acredita, de tudo aquilo que a gente deposita dessa confiança Para que as coisas aconteçam e muito daquilo que a gente espera não acontece Bom, a nossa classe dirigente, ela não vem de Marte, não vem de Vênus, de Saturno, de Plutão Ela vem daqui mesmo E ela precisa mudar a partir da gente mesmo Então, só tem um jeito É a gente continuar acreditando E a gente continuar lutando Porque se Jesus voltasse agora Ele, claro, precisaria encontrar um Brasil melhor E pessoas melhores aqui no Brasil Mas vamos ao tema de hoje O tema de hoje é realmente muito preocupante Do ponto de vista do combate à corrupção Do ponto de vista da nossa cultura política O procurador da República, Deltan Dallagnol Ele disse, por esses dias, numa entrevista A um programa de rádio nacional Que a operação Lava Jato da Justiça Federal Ela está perto do fim E isso realmente é preocupante Essa afirmação nos preocupa a todos Antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal Deixasse o seu gostei E ativasse as notificações lá no sininho, tá bom? Também quero dizer para você que é nosso inscrito Que eu vou deixar nessa área de descrição do vídeo O nosso manual de redação para jovens Com as dicas do jornalista Tony Rodrigues Para você que quer uma boa Quer ter uma boa redação Uma redação clara, uma redação objetiva Preparei com esmero E atendendo solicitações de muitos dos nossos inscritos Tanto aqui no YouTube, quanto no Facebook Quanto no Twitter E lá no Instagram São solicitações de amigos Então esse manual vai estar disponível Na área de descrição para você Que é nosso inscrito, tá bom? Grande abraço E muito obrigado, tá bom? Vamos lá então Ao nosso tema de hoje Que é sobre essa questão da operação Lava Jato A afirmação atribuída ao Deltan Dallagnol A entrevista foi ao programa Os Pingos nos Is Apresentado pelo jornalista Felipe Moura Brasil Segundo ele, essa operação Ela não atinge apenas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva São quatro ex-presidentes que são formalmente acusados Só organizar aqui o telefone Quatro ex-presidentes que são formalmente acusados O ex-presidente Lula Que já está condenado Já sofreu duas condenações E já está cumprindo pena Pela condenação em segunda instância No primeiro caso O ex-presidente Michel Temer Outra situação enfrentada pela ex-presidente Dilma E também pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello Mas existem mais de 400 políticos implicados E são muitos políticos realmente Essa reação que se tem contra a operação Lava Jato Era de se esperar Mais de 150 políticos condenados apenas em Curitiba E ainda existe São Paulo, Rio de Janeiro e muitos outros estados brasileiros É uma operação coordenada Inicialmente pelo ex-juiz Sérgio Moro Que hoje é o ministro da justiça De quem se espera muito pelo combate à corrupção no Brasil inteiro Inclusive aqui no estado do Piauí Tem dado certo Por quê? Segundo ele, Deltan Dallagnol Que é um dos grandes combatentes Junto ao Ministério Público Federal Dessa situação trágica no Brasil Que muitos querem dizer que seja uma questão de cultura política E nós combatemos por demais essa questão E até entendemos que não Que não é cultura política Não entendemos que seja uma questão de cultura política Porque se fosse assim ainda era muito pior Praticamente toda a população 100% da população Quer dizer, estaria disseminado por 100% da população Na verdade atinge um grande número de pessoas Mas não é todo mundo A grande maioria da população brasileira é honesta É trabalhadora, é honrada Dignifica a sua causa Dignifica a sua própria luta Então a gente tem que insistir através e por causa dessas pessoas Bom, então O ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro Foi um dos grandes batalhadores Junto com essa figura pública do Deltan Dallagnol Que disse, que deu essa declaração E uma declaração que realmente preocupa Mas ele também, além de ter feito essa afirmação Ele deu a dica de como se pode continuar combatendo De como se pode continuar insetando essa luta Quer dizer, ele disse que essa janela de combate à corrupção Que se abriu, inclusive ele tem um livro escrito sobre isso Que é exatamente como se combate, como se luta contra a corrupção É uma janela que se abriu há cinco anos Porque no começo a Lava Jato Ela estava muito forte em função do grande apoio que tinha da sociedade A sociedade apoiava muito essa operação Lava Jato E de repente, por conta da reação dos políticos E a gente percebe que, na verdade, existe uma campanha muito grande hoje contra essa operação Uma campanha realizada pelos meios de comunicação Uma campanha realizada pela própria classe política E isso vai, de certo modo, minando a credibilidade da operação Junto ao seio da sociedade Então ele disse que essa janela começa a se fechar E ele disse também que a continuidade da operação depende muito do apoio da sociedade Da pressão da sociedade junto aos poderes Ao poder executivo, ao poder legislativo Agora isso preocupa Porque a gente observa que a questão do poder legislativo praticamente não muda nunca A gente vê no Congresso Nacional que é quase como se fosse Ou propriamente como se fosse uma capitania hereditária É uma capitania hereditária Há pessoas que ali estão representadas há quase 100 anos Do momento em que se inicia o período da representação proporcional no parlamento E ali se fazem representar famílias E eles estão ali desde sempre Desde que o parlamento brasileiro foi criado Apenas passando de pai para filho Como no período das capitanias hereditárias Em 1600 e alguma coisa O destino da Lava Jato, portanto, está nas mãos do povo brasileiro Está nas mãos da sociedade brasileira São essas manifestações dos movimentos Não essas organizações sociais ONGs que recebiam dinheiro dos partidos e dos governos de esquerda Para fazer o trabalho de representação dos governos de esquerda Mas as organizações da sociedade livre, democrática, representativa da verdadeira democracia brasileira Essa é que vai manter a Operação Lava Jato em funcionamento e em atividade Para continuar fazendo esse trabalho De levar as barras da justiça, as barras dos tribunais Aqueles que praticaram os crimes contra o poder público Contra os dinheiros públicos e contra as instituições brasileiras Contra a própria democracia brasileira Só para finalizar o nosso vídeo aqui A Odebrecht está fazendo realmente estragos em todo o continente No Peru, um dos ex-presidentes investigados E lá também são quatro ex-presidentes Meteu uma bala na cabeça E infelizmente se matou Porque ninguém defende nada que seja contra a vida As pessoas têm que ter coragem de assumir os seus erros De enfrentar e de pagar pelos erros cometidos Isso é lamentável Bom, a Odebrecht faz estragos na América Latina Mas não arranha absolutamente nenhum milímetro Nada, nada, nada A imagem dos políticos do Piauí Onde parece que existem indícios muito fortes da sua passagem Eu tenho aqui duas listas de políticos que receberam Ou teriam recebido doações da empreiteira Durante duas campanhas eleitorais Mas isso vai ficar para um outro momento Para um outro vídeo Um grande abraço Eu queria que você se inscrevesse aí no canal Não esquece, tá? Deixasse o seu gostei E ativasse as notificações no sininho Muito obrigado Uma Páscoa muito tranquila Muito feliz Apesar das notícias E vamos contar com que o ministro Realmente faça aí O seu pedido de licença Tony Rodrigues Além da notícia Valeu!